Há 17 anos eles promovem ações de limpeza da praia e educação ambiental nas escolas nas regiões sul e sudeste do Brasil. Hoje vamos mostrar o trabalho da Ecolocal Brasil no programa.org que já está começando. A gente começa já o programa de hoje mostrando um evento que foi realizado pela Ecolocal Brasil aqui no litoral de Santa Catarina. Acompanhe. A ação envolveu atletas do surf catarinense. A ideia é doar brinquedos fabricados com resíduos plásticos. O dia é de muita diversão, conscientização e educação ambiental. Todos ajudaram na coleta de resíduos nas praias. O plástico é o principal vilão, já que prejudica a natureza e acaba sendo ingerido por animais marinhos. Todos esses resíduos são encaminhados para beneficiamento e fabricação de brinquedos. Nós vamos conhecer mais sobre o trabalho realizado pela ONG Ecolocal Brasil com o coordenador de atividades, Felipe Oliveira, que é o nosso entrevistado de hoje. Tudo bom, Felipe? Bem-vindo. Tudo ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o nosso trabalho. Eu já pergunto uma curiosidade. Esses brinquedos que são fabricados a partir desse material recolhido, material que iria para o lixo, são doados para crianças? Achei muito bacana isso. É, o brinquedo é um dos produtos que a gente consegue fazer com material reaproveitado das ações. O intuito desse projeto, sim, é doar os brinquedos a projetos sociais sérios e responsáveis do país, geralmente ligados ao surf ou atividades feitas em praias. Que é essa ação, um exemplo, é essa ação que nós mostramos. Fala um pouquinho sobre esse momento. É, as ações de limpeza de praia é o nosso combustível. A gente realiza ações pelo sul, pelo sudeste do Brasil, desde Laguna, ali no Farol de Santa Marta, até Saquarema, no Rio de Janeiro. É a nossa área de atuação atualmente. E o nosso propósito principal é sempre envolver alunos, escolas municipais, né? Porque a gente entende que a mudança vem dessa futura geração aí. Sem dúvida, a educação ambiental é muito forte, né? Eu quero perguntar pra você, o que é mais comum? Existe o campeão, vamos dizer assim, do que é mais comum, o que vocês encontram nessas limpezas de praias? Então, eu sempre, essa pergunta é sempre legal, assim, eu sempre respondo basicamente do mesmo jeito. O mais comum de tudo isso é a falta de educação, né? Tá cheio, né? Tá cheio. Dependendo, é uma coisa muito regional, dependendo do lugar, por exemplo, se é uma praia junto de um centro urbano, a gente vai encontrar mais bituca de cigarro, mais embalagens ali do que as pessoas levam pra praia pra consumir. Se é numa área de encosta ou numa região ambiental mais isolada, a gente vai encontrar resíduos provenientes das marés, né? Então, garrafa pet, muito plástico, rede de pesca, mas sem dúvida nenhuma, os campeões são aí as tampinhas de garrafa pet, né? Que são plásticos que boiam com mais facilidade. Pituca de cigarro nem se fala, né? Infelizmente. Mas, com certeza, 80%, 90% são plásticos. Um dos diferenciais da ONG Ecolocal Brasil é justamente cuidar da gestão do descarte de todo material, né, Felipe? É, isso mesmo. A gente, a partir de 2018, a gente entendeu que a mesma energia que a gente gastava pra mobilizar, voluntários, pra envolver as escolas, pra preparar uma logística de uma ação, a gente poderia dar um passo a mais, né, se preocupando também com o descarte dos resíduos. Então, em qualquer lugar hoje, onde a gente tem o nome da Ecolocal Envolvido, todas essas praias onde a gente atende, né, com as ações ambientais, a gente, sim, tem a responsabilidade de transportar os resíduos, né? É o nosso diferencial e eu sempre gosto também de comentar sobre isso, que nós precisamos ter um alvará pra operar dessa forma, sabe? Então, é desde um alvará pra estar, né, como uma ONG documentada, atuando como uma utilidade pública limpando uma praia, a gente se preocupa com o transporte certificado, né, e com todas as declarações que vêm depois desse descarte, né? Você fala muito da questão da educação ambiental, né? Sem dúvida, é essa nova geração, é essa conscientização que vocês fazem nas escolas, junto às crianças, qual é a sua, com a sua vivência, né, qual a sua impressão? Na verdade, é assim, né, a gente já tem um bom tempo de experiência nessa área e hoje eu já presenciei e presencio ainda lugares como, por exemplo, na Ilha do Mel, faz 14 anos que a gente faz ações lá, crianças na época, né, que tiveram uma aula com a gente ou fizeram uma ação, hoje são donos de pousadas, são donos de barcos e tem essa conscientização muito viva neles, né? Felipe, nessa época complicada que a gente está vivendo, de distanciamento social, de pandemia, como é que são os projetos da ONG? Então, é, por um momento a gente teve que encerrar as atividades com um grande número de voluntários, né, mas a ONG, ela é uma utilidade pública, então a gente pode sim ter o acesso, né, assim como o projeto de monitoramento de praia, de vida marinha, a gente também tem um acesso consciente às praias e a gente realiza ações diárias. O que acontece é que a gente teve que se reinventar, né, de algumas maneiras que a gente atuava. Por exemplo, a questão dos brinquedos, originalmente o projeto Pé na Estrada, ele foi criado para que nós pudéssemos entrar numa sala de aula e no final da nossa palestra, das nossas atividades, a gente deixar alguma coisa que fosse despertar o interesse daquela criança e dizer, meu, isso aqui era lixo, virou, né, um brinquedo, como entrou a pandemia e a gente foi bloqueado de fazer isso, não só nós, todo mundo, né, a gente optou, então, em reaproveitar esse material que a gente retira das praias e preparar os brinquedos para a distribuição. Essa foi a maior das nossas reinvenções agora, nessa época de pandemia que a gente está vivendo. Esse aqui é um brinquedo plástico, né, eu gosto muito de comentar isso com as pessoas, faculdades já fizeram muitas pesquisas, profissionais da área, enfim, o plástico, para ele perder as categorias dele como plástico, demora muito. Então, geralmente, o que a gente encontra em beira de praia, o que a gente encontra em água, ainda é possível, sim, 95% reaproveitar. Esse carrinho que você mostrou, totalmente, 100% feito de material reciclado? Sim, todo ele é feito de material reciclado. O que acontece? Quando a gente faz uma coleta de praia, uma ação de praia, a gente tem um final de operação, a gente tem que separar aqueles materiais por categorias, que a gente já tem essa experiência, né, esse material, ele vai ser beneficiado, que é ser triturado, e quando ele vai granular, que ele chega nesse estágio aqui, que a indústria utiliza ele granulado, ele escurece como se fosse tinta. Se você misturar tinta azul, vermelho e laranja, ela vai indo para um tom mais escuro. E daí, para a gente poder fazer essas peças coloridas, por exemplo, desse carrinho, aqui é tampinha de garrafa de água mineral, aqui é tampinha de X marca, aqui é tampinha de uma outra marca, a gente vai separando o material por cores e beneficiando o material. Ficou uma graça, adorei esse carrinho aí. Legal, né? Ficou muito legal. Obrigada, Felipe, pela sua participação no Ponto Org, obrigada mesmo e parabéns pelo trabalho, tá? Eu que agradeço. E a gente continua falando sobre essa questão da conscientização, tem uma nova convidada no Ponto Org, Sabrina Egert, seja muito bem-vinda, Sabrina, tudo bem? Muito obrigada, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, tudo bem com vocês? Tudo jóia. A Sabrina é responsável pelo projeto Keep the Ocean Blue, né? Mantenha o Oceano Azul e também é parceira da Ecolocal Brasil. Sabrina, como é que começou essa parceria entre vocês? Então, o projeto Keep the Ocean Blue, ele existe há 11 anos e mais ou menos há 12 anos atrás foi o nosso primeiro contato com a pessoa do Felipe. A gente começou com esse movimento, né, de campanhas de conscientização, né, para manter o Oceano Azul numa ação que a gente fez na Ilha do Mel. E isso acho que foi em 2007, se eu não me engano, 2008. E nisso o Felipe estava lá, esteve junto com a gente, na época o nosso pessoal de marketing entrou em contato com ele e a gente organizou uma ação incrível lá de coleta com várias crianças das escolas e foi muito bacana. E aquilo foi um marco para a gente e foi também o pontapé inicial desse projeto Keep the Ocean Blue. Quando a gente fala em manter o Oceano Azul, em preservar os nossos oceanos, a gente pode dizer que o plástico ainda é o grande vilão, Sabrina? Com certeza. O plástico é um dos grandes vilões, mas por causa até de nós humanos que não sabemos como descartar ele corretamente. Eu acho que o plástico foi uma grande invenção, né, para a gente, para a nossa, até mesmo a própria saúde, a higiene, porém muitas vezes a gente não sabe descartá-lo, né, ou reutilizá-lo de uma forma adequada e isso acaba afetando os oceanos. Principalmente pessoas que acham que, ah, porque eu moro longe do oceano, eu não afeto o oceano, né, mas o lixo, né, a partir do momento que ele cai na rua, vai para o bueiro, as chances de ele parar no oceano é muito grande, independente do lugar, né, que a pessoa esteja. Então, né, a gente sabe dessa história de que 2050 estima-se que a gente vai ter mais clássico no mar do que peixes, né, do que a Paula, a Marinha, a Paula. Então, é uma coisa que nos preocupa muito e a gente tenta, né, nós como empresa e também o Felipe da Eco Local como ONG, né, tenta fazer um reaproveitamento desse material, né, nós como indústria sabemos que o plástico também está presente no nosso dia-a-dia, a nossa matéria-prima vem embrulhada em plástico, então cabe a nós também fazer uma escolha de fornecedor que tenha um material também mais sustentável, menos agressivo ao meio ambiente e também fazer o descarte correto. Falando do projeto Keep the Ocean Blue, você já falou algumas iniciativas, mas quais são outras propostas que vocês têm? A nossa principal proposta é a questão da conscientização, né, todo o campeonato que a gente faz, a gente tem um circuito de surf amador que se chama Surf Talentos, que ele acontece realmente só em Santa Catarina, a gente tem de quatro a seis etapas por ano, inclusive a gente encerrou agora uma etapa virtual devido à pandemia, que o Felipe também teve envolvido e fez uma ação bem bacana, né, onde envolvia todos os atletas participantes também para estarem coletando lixo em suas praias, estarem destinando o lixo no local correto, né, e fazer postagens também para fazer essa divulgação, essa conscientização em massa, digamos, né, e a gente também tem com os nossos atletas, né, a Oceano tem uma equipe de atletas patrocinados e a gente tem um jargão que a gente fala que a praia ela não cobre ingresso, mas a gente tem que contribuir com atitude, então a gente sempre, né, preza que toda a sessão de surf que a gente vai fazer com os nossos atletas, daí eles levam isso para frente também, eles agarram essa causa, né, que eles deixem a praia mais limpa do que quando eles chegaram. Lógico que eles não vão conseguir limpar uma praia inteira, mas é aquele objetivo de que se cada um fizesse um pouquinho, né, a praia seria bem mais limpa, o oceano teria bem menos plástico e a gente teria uma qualidade de vida aí, tanto nossa como dos animais que habitam o oceano, muito melhor. Além disso, a mais importante de todas, perdão, é o equipe do Xambul nas escolas, o Felipe também já participou de algumas ações onde os nossos atletas, junto com o nosso fotógrafo, que faz a parte de fotografia dessas sessões de surf, eles vão até escolas públicas da região e aí também a gente, a maioria das escolas, a gente já visitou mais de 40 escolas, foram em Santa Catarina, eu acredito que teve só uma que foi em Curitiba, todas as escolas da rede pública e eles também vão lá falar dessa problemática do lixo, fazer atividades lúdicas com as crianças e o mais legal é que o fato de eles serem surfistas, as crianças acabam olhando pra eles com um olhar de ídolos, assim, é muito diferente de eu, Sabrina, uma pessoa qualquer ir lá, falar sobre o lixo, sobre isso, que também já é um assunto que, pra essa juventude, já tá super bem falado, né, é mais trabalhado com eles do que talvez a nossa geração, gerações mais velhas, né. Parabéns pela parceria, a gente deseja aí que renda muitos, muitos frutos, obrigada pela sua participação, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada e deixo a mensagem, né, então que a gente cuide aí dos oceanos, né, muita gente não, a gente não aprende assim, dessa maneira, mas todos nós somos, né, fomos criados, sendo provenientes do oceano, né, a evolução, então nós somos partes do oceano e a gente tem que cuidar, porque não é só o playground dos surfistas, não é só a praia que a gente toma banho, ela é fonte de renda pra várias famílias que vivem da pesca, né, ela é fonte de turismo, então ela gera muitos benefícios, além de todo o oxigênio que o oceano traz pra gente, mesmo eu vivendo longe do oceano ou não, né, então que a gente tenha consciência, né, de principalmente nesse momento de pandemia, onde tudo é descartável, máscara é descartável, luva é descartável, vai no buffet, tem luva bem, mas que a gente saiba descartar corretamente. Com essa linda mensagem, a gente vai terminando então, o programa.org de hoje fica por aqui, obrigada pela companhia, nós voltaremos na segunda-feira. Obrigada, Sabrina. De nada, brigadão, tchau, tchau, fiquem bem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto